O nome da música é O nome da música é Coracó, 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 meu vizinho safado quer comer a minha avó E quer botar a bichinha na panela e tomar com cana Ah, quebra safado Cê é o Robertinho da Pizzada Lô, minha galera do YouTube, quem não é inscrito, aproveita e se inscreve aí Deixa seu like aí, viu? Há muito tempo eu criei galinha, eu tenho uma bichinha, dei um nome de vó É a mais velha que eu tenho no terreno, meu vizinho quer safado quer comer a minha avó Há muito tempo eu criei galinha, eu tenho uma bichinha, dei um nome de vó É a mais velha que eu tenho no terreno, meu vizinho quer safado quer comer a minha avó Coracó, 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 meu vizinho safado quer comer a minha avó Corococó, corococó, meu vizinho safado quer comer a minha avó Corococó, corocococó, meu vizinho safado quer comer a minha avó Corococó, corocococó, meu vizinho safado quer comer a minha avó Isso é que é forró, meu garoto Em nome do grupo Semorais Alvim Em nome do grupo Semorais Alvim